A polícia se negou a falar sobre os detalhes relacionados à dinâmica do crime e os acertos que foram feitos, dizendo que vai ser feito, vai falar depois que a defesa tiver acesso ao inquérito. Ele negou então? Não, basicamente só se negando a falar. E quando a defesa vai ter, se é que vai ter acesso a esse inquérito? Bem, eu acredito que a partir de ontem com o levantamento do sigilo, já que a inquérito estava correndo em sigilo, essa questão vai ser solucionada e a defesa terá acesso ao inquérito posteriormente ao processo. Ele se negou a falar, mas pelas investigações dá para saber o que motivou esse crime? Foi estritamente passional ou teve alguma questão econômica? É difícil a gente agora, nesse momento, precisar a motivação, porque isso muitas vezes está na cabeça da pessoa, né? E ela não revela isso tão facilmente. Mas há um histórico aí, a gente viu na matéria, na reportagem, muito bem feita. Parabéns a todos. Esse relato, passo a passo, a carta que aponta muito da personalidade dele, do histórico de violência doméstica, que a gente costuma falar, que é muito perigoso quando começam esses atos de violência doméstica, isso resulta na morte, normalmente, no feminicídio. Você tenta, daqui a pouco, a gente já voltar a falar dessa carta, mostrar um trecho dessa carta que chama atenção pelo relato da Milena. Mas o fato da polícia ter essa carta já em mãos, já há algum tempo, já não era prova para chegar até o ex-marido? Não, não era prova do fato, era prova da personalidade e do comportamento, que faz parte do conjunto probatório para você chegar à responsabilização de alguém por determinada ação ou omissão. Foi isso que a polícia fez. Mas já não era um caso para detê-lo? Era uma indicação de que havia um sujeito com uma personalidade agressiva, um sujeito contraditório, um sujeito dissimulado, frio, mas que havia a necessidade de ter muita paciência na produção da prova para a gente evitar mais à frente do processo que questões sejam levantadas com relação à sua participação efetiva. Porque uma coisa é o histórico de vida, uma coisa é a personalidade, outra coisa é se ele fez ou não fez, se participou ou não participou do ato. Então não teve um peso efetivo nas investigações que era necessário investigar ele. Mas além da carta, o que a polícia conseguiu contra o ex-marido? São vários elementos de prova, alguns deles eu posso falar, outros não, mas que consideraram depoimentos, o celular dele foi estratificado, retirado dados, informações, ligações, pegamos o todo histórico, ligações do executor, do mandante, dos intermediários, enfim. Toda a cadeia foi sendo montada já a partir da quinta-feira. Então, já que o senhor comentou dessa cadeia, a gente tem fotos aí das pessoas que foram presas, gostaria que o senhor falasse o papel de cada um aí nesse crime. É importante destacar o trabalho da Polícia Civil, da DHPM, do Dr. Janderson, com apoio da Delegacia de Crimes contra a Vida de Vitória, o delegado Zé Ló, que mostraram, essas pessoas que estavam à frente dessas investigações, com apoio da chefia, da Polícia Civil, dos superintendentes, Dr. Arruda, Dr. João Balmão, esses policiais que desvendaram esse crime, a gente acompanhou e deu suporte para que eles fizessem isso. Todos aqui, são cinco, estão presos, tem mais um, são cinco presos, mais um foragido, que é o Gildinho, o Emílio Gildo. Esse aqui está foragido. Exatamente. Qual seria o papel dele nesse livro? Ele é um dos intermediários, junto com o Valsir, que também está preso aqui ao lado dele. Vamos mostrar, um pouco, por favor. O Hilário, esse é o Valsir. O Valsir também intermediou. São pessoas da relação do Hilário e do pai dele. Esse é um amigo? Há mais de 30 anos, lá da região do Timbuí, em Fundão. São conhecidos e, aparentemente, fizeram, organizaram, ajudaram na organização e na contratação do Jonathan, o executor. Que é esse aqui, né? Exatamente. Participaram ativamente na cena do crime, ou seja, apontaram a doutora Milena, entregaram a arma para que o Jonathan pudesse fazer a execução. E não tem a foto aqui, mas tem um de mais um preso também, que é o Bruno. Exato, que é o primo do Jonathan, que roubou uma moto e entregou a moto para que ele pudesse fazer. Sobre o Jonathan, o advogado dele disse que ele está com muito medo. É natural. E pela própria vida. É natural pela personalidade dos mandantes, esses dois aqui, o Hilário, especialmente o pai dele, que tem um histórico que está sendo levantado aí, de que ele viu no passado, que são pessoas, um pai dele especialmente, reconhecidamente, um sujeito violento. E o Hilário, como nós vimos, é uma personalidade muito fria e que, em função do que foi revelado nessas investigações, é um sujeito a ser temido mesmo. Agora o advogado.